Fala galera do canal, quero convidar vocês para a New Metal Party 2, onde eu vou discotecar os clássicos aí do New Metal. Quem viveu a época aí vai lembrar lá, quando a gente usava os meiões, as unhas pintadas de preto e os bons tempos quando a gente ainda tinha cabelo. Bom, pelo menos eu tinha. Então é só colar no link que tá no primeiro comentário fixado aqui, tem todas as informações. São dois tipos de ingressos. Um mais baratinho que você ganha os dois primeiros 300ml de lager, né, na faixa. E a segunda opção que você leva é esta belíssima camiseta do saudoso Joy Georgeson para você já ir na estica e homenagear este belo baterista que deixou saudade. Então, mais uma vez, cola no primeiro comentário fixado aqui embaixo nos comentários que tem um link para os ingressos e nos vemos lá. Falou! Hoje nós vamos dar uma pincelada na história da rainha. A rainha dos tênis? Não! A rainha dos punks, então? Não! Vamos falar da rainha da Inglaterra. Mas não é essa que você tá pensando não, ok? Pois é, meus caros, a verdadeira rainha lá da terra gélida da Europa, na verdade não é aquela veinha batuta, mas sim a grandiosa banda liderada pelo saudoso Fred Mercury. Essa querida banda entrou na vida de muitos aqui pelo consagrado News of the World. Infelizmente em 1991 o Fredão deixou este mundo em muitas saudades. E o resto da banda, o que aconteceu com eles? Bom, é o que a gente vai saber no vídeo de hoje e também dar uma pincelada um pouquinho na história deles aí e saber o que cada um tá fazendo. Esse é mais um Por Onde Andam. Por Onde Andam Nem preciso dizer que esse bando de mal acabado se tornaram uma das bandas de sucesso dos anos 70 e 80, através de uma mistura majestosa de elementos pop, rock, glam, eletro, funk e até mesmo da rockabilly. Com essa mistura coesa de outros subgêneros fora e dentro do rock, eles quebraram as barreiras da música. Mesmo que no começo a mídia aputre julgasse os caras como, entre aspas, uma banda comercial demais. É, não sabiam nada naquela época e não sabem nada até hoje, certo? Quando Keep Yourself Alive came out, I happened to be a bit of a freak on phasing, e foi a primeira coisa que eu peguei de fazer isso. Foi a sua ideia de fazer tudo isso? Oh, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Nós temos a produção de Rui Baker, que é co-producente conosco. E todos os quatro álbuns foram co-producidas. Você acha que o Night at the Opera, talvez, você está chegando a climação em sua carreira? Porque eu acho que é definitivamente o melhor que você já fez. Eu acho que é a peça, porque é a peça mais sucesso. Mas, eu espero que seja melhor. Isso vai ser difícil, especialmente com o Bohemian Rhapsody sendo grande. A kid me escreveu um livro sobre isso e disse, que eu estudia demonólogos e satanidade. Por que eles usam Beelzebub? E eu acho que é uma pergunta legal. Por que nós usamos? Por que nós usamos nada? Não significa que eu estudia demonólogos e coisas. Eu só amo... Tô ligado que o News of the World bugou a cabeça de muita gente aqui. E foi ali que o rock começou a fazer parte da vida de vários de vocês. Mas, tem também aqueles que ouviram o Queen 2. E ali já foi o fator definitivo para eles começarem a gostar dessa sonoridade. Daí vem a pergunta mamilenta que sempre gera uma discussão. Qual que foi o melhor disco do Queen para vocês aí? Ou o que influenciou vocês a ouvirem rock? Comenta aqui embaixo. Nos anos 80, o Queen já era uma banda gigante. E mesmo em meio ao grande sucesso Comendo Sorto Pelo Mundo, em 8.5, o Fred se aventurou numa carreira solo que, digamos, divide opiniões. Let's stop, everybody, party! Let's get it on! There's a thing that everybody, I suppose, is going to be wondering about, the campness of the act. That was one of the things I read in the pop press in England, that the act was a little bit camp. It's not really camp, you know. It's rock and roll, and it's very visual as well. There's a lot of rock and roll music there. I think it's the same as the variety content that we have on the album. We try and put that across on stage. So, I mean, each song that we do has a different sort of meaning to it. So, I mean, you know, it is rock and roll as a sort of label. But within that, I mean, each song has a different feel. Would you say it was rock and roll with theatre? Yes, you could call it that. I mean, it's very difficult to label. Because each song is in a different sort of category, really. I mean, from the 1920s, vaudeville to the heavy, the real sort of raw rock and roll to the ballad to... Dessa carreira solo, renderam apenas dois discos. O negócio pegava mesmo com um Queen, fato. Infelizmente, em 9-1, ele perdeu a batalha contra o HIV e faleceu em novembro daquele ano. Depois de anunciar que estava com o Mides, o líder do grupo Queen deixa uma das maiores fortunas da música e milhares de fãs por todo o mundo. Uvas, flores, panetone e lágrimas. Presentes de despedida dos fãs na porta da mansão onde Fred Mercury morreu ontem à noite ao lado do pai e da mãe. Há quase dois anos, Fred Mercury vivia recolhido na sua mansão de 9 milhões de dólares aqui na Zona Oeste de Londres. Na sua última entrevista, o superstar multimilionário dizia sofrer da mais terrível forma de solidão. Podia comprar tudo no mundo, menos o que mais desejava, uma relação amorosa estável. Depois disso, o Queen se desfez, mas teve uma avorta recente com Adam Lambert no front. Os remanescentes da última formação do Queen seguiram suas vidas. O Brian May tem uma carreira só. Ainda nos anos 80, encabeçou com várias parcerias da música o Starfleet Project, que contou até com a participação do falecido Van Halen. Hoje ele está com 76 anos, é casado com a atriz Anita Dobson e tem três filhos. O Joel Deacon, hoje com 71 anos, tem uma cacetada de fiarada. É casado e lançou em 2004 um disco solo, o Another Time, Another Place. Mas ele é um cara discreto e evita os holofotes da grande mídia. Ele parece que desencanou da vida de rockstar. Já o Roger Taylor tem uma sólida carreira solo. Está casado e como seu ex-companheiro de banda, o John Deacon, tem filho pra cacete. Ele também passou pelo The Cross. Atualmente, tanto ele como o Brian estão na atual formação desse Queen novo, com o Adam nos vocais. O Queen é uma banda que atravessou gerações. Quer dizer, você vai ver desde o moleque Z até o tiozão veiaco My Boomer dos tempos de Dante curtindo o som da banda. Isso que é foda neles. E é pra poucas bandas, no caso. Conseguir atravessar todos os anos e várias gerações ainda se manter relevante até os dias de hoje. E aí 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 E aí